O que que acontece comandante? Eu tava pela Avenida do Cascata, fazendo atuação num veículo que tava em estacionamento irregular. Ela passou, nós consultou via TMD e pegamos ela aqui na Cars Botelho. Além do licenciamento, foi dada a oportunidade de ela fazer o pagamento via aplicativo, a menina falou que não tinha dinheiro. Aí chegou o pai dela, acho que é Marcos, falou também não tem condições. Aí na hora que a senhora ligou pra mim, eu tava no telefone do Marcos, no volante da vereadora. Falei, a senhora pode pagar via aplicativo. Ela falou, ah, não tem como. E além do licenciamento, tem dois pneus dianteiro ruim, comprometendo a segurança. Tem dois pneus dianteiro ruim. Ah, faz o seguinte, Ana. O veículo já foi recolhido. Mas por quê? Volta de licenciamento e os dois pneus carecos, na frente. Ô, Ana. Senhora. Eu só vou falar uma coisa pra você. Se você fizer isso, na segunda-feira você já... Você não vai dar de comandante. Porque aqui é o coronel Ronde. Ah. Você tem que falar a respeito disso. Tá, eu usei. Você tem que ver o Fernete. Fernete, tá. Eu já falei do Fernete. Sim. Que é o comandante público, ele sabe que nessas questões nós não vamos ficar assim. E tumultuando. Porque isso daí é falta de bom senso. Tá. Ela é vereadora. É a condição que você pode muito bem estar fazendo e orientando. E aí, segunda-feira, ela pegaria o documento e não precisa prender o serviço. Tá. Eu usei, comandante. A ordem de serviço. A PM3003. Ô, ô... Senhora. Se for desse jeito, é o que eu tô falando. Se eu já não vai estar mais segunda-feira. Tudo bem, comandante. Aí, 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 aí... Eu tô... Que é uma mesma. Se você tiver uma ordem minha, você vai responder também. Tudo bem. É isso que você quer? Ô, comandante, o guincho já pegou. É isso que você quer, né? Ô, comandante. É isso. Eu vou até conversar com o comandante, você tem fato. Você passou um crime, uma ordem, o comandante acompanhou. Ô, comandante. Pode muito bem, calma aí. Você pode bem pegar esse documento e deixar lá. Na segunda-feira, é uma pedra, tá? Você faz o que você tem que fazer, a automação, tudo certinho. Sim. Mas não é necessário prender o veículo. Ô, comandante. A senhora tá falando isso. Não tô descobrindo a ordem da senhora. Hora que a senhora me ligou, eu tava no telefone com ela, o veículo já tava acima do guincho. O veículo foi removido. Mas segunda-feira eu converto com a senhora sem novidade. Não, não precisa. Não precisa. Eu já vou adotar as providências. Sim, senhora. Porque você, pura e simplesmente, tá fazendo algo que era desnecessário. Desnecessário. Infelizmente, infelizmente, a gente tem esse tipo de contato dessa forma. Você não ouviu, não ouviu as orientações que foram dadas, tá? Quem trabalha no trânsito tem que ter jogo de cintura e você. Eu dei oportunidade pra lá pra lá. Não, não é isso que nós estamos orientando. Tudo bem? Tá. Tá. Então, você vai sim ser retirado. Sim, senhora. Quero, e quero que seja notado tudo isso daí. Porque você, olha, olha o que você tá causando. Porque, politicamente, né, ela é vereadora. Sim. Não teve nem uma conversa. O que você tá achando que você é? Ô, comandante, eu acho melhor. É, se a senhora quiser, eu converso claro na segunda-feira. Não, você joga o carro pro guincho? Você vai pagar o guincho? Não. Então, por que tentar pelo guincho? Ué? Porque prevê, comandante. Porque prevê? Nossa. Então você não tem condições de trabalhar no trânsito. Tudo bem, comandante. A senhora me retira, então. A senhora falou, a senhora pode me retirar. Nossa. Mas olha, sinceramente, se eu soubesse que você fosse dessa forma... Sim. E o comandante do batalhão, você tá respeitando. Não, não faltei que eu respeito com a senhora, comandante. Eu não faltei com respeito com a senhora. O que você fez agora, porque você fez tudo na sordina. Não, senhora. Porque se eles conversaram com você e você fez isso... Não, eu expliquei, eu expliquei. Se eles conversaram com você e você fez isso, pura e simplesmente... Você nem aguardou. Olha, me desculpe. Mas isso daí foi uma falta de lealdade. É uma falta de lealdade. Certo? Tá. Porque você poderia muito bem falar assim, não, vai dar problema. Vou conversar, jogo matura, bom senso. Porque se você quiser autuar todo mundo. Sim. Você pode autuar todo mundo. Sim. Porque todo mundo vai estar errado. Sim. Até você. Sim. Sim. O que você fez? O que você fez?